Música Eu ganho esse dor, te amando o peito louco, é o seu amor ardido, e eu aqui hoje, coração independente, pois você é o farme querido. Música 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 E paixão, vem pra mim, vem pra nós, tá longe do chão, serei aos seus pés, Tão apagada de som, rumo ao teu coração, vem pra eu sentir, se entrega pra mim, Tão apagada em meu corpo, a minha eterna paixão, Tão apagada em meu corpo, a minha eterna paixão, Tão apagada em meu corpo, a minha eterna paixão, Tão apagada em meu corpo, a minha eterna paixão,